É para arregaçar aqui, não esquecer que nós temos que vir aqui, não tem lugar melhor. Eu quero agradecer em primeiro lugar, Donizete, amanhã Donizete é mais. E o José Ruela do Sorriso, lascou-se, amanhã Donizete Sorriso. Mas eu quero amizade para vocês, eu quero agradecer gente, nação de todos vocês. Em primeiro lugar, eu acho que amizade, amizade é a coisa mais linda do mundo. A amizade é quando as pessoas realmente servem, é quando são seus amigos de verdade. Não aqueles amigos que quando você está na pior, tem nada de lado. Eu só voltei para a rádio, com a RBI 98.3, porque esse cidadão chamado Pinho está ajudando, porque a rádio precisa de apoio. E esse cidadão chamado Pinho está me ajudando. Por isso que esse velho Maracabado aqui, está roelado, lascado, fumulhado, pitimado, arombado, voltou para o horário dele, das 16h até as 17h, porque cidadão como ele, Pinho, ajuda a gente. Isso, sabe, ô Linguista, isso é muito legal. Isso nós temos que falar, obrigado pela presença, Linguista. Isso nós temos que falar, que não é puxa essa quinta, Manal. Essa é realmente a verdade. Eu queria, primeiro, agradecer hoje, não porque eu agradeço a todos na rádio, não, mas agradecer ao vivo, a quem, para o Pinho. Obrigado, Pinho, por me ajudar, por me colocar de volta na NBN. Obrigado, meu irmão. E eu quero pedir aos empresários, se aqui estiverem, vamos ajudar, não a mim, ajudar todos os comunicadores, como o Juliano Nicoletti, como o Calhão, como a Sueli Siqueira e tantas outras que estiverem na NBN. Porque sem você, gente, nós não somos nada, não somos ninguém, nós somos zero. Obrigado, Pinho, que Deus te abençoe, meu irmão. Eu só quero agradecer a você e tantas outras empresárias. Obrigado. Obrigado, meu povo. Obrigado, minha gente. Muito obrigado. Que Deus te abençoe a todos vocês. Obrigado, Pedro. Obrigado de coração. Um beijo. Esse é o baiano. Esse é o baiano. Esse é o animador mesmo. Só que falando em animador, tem que ter a mesma coisa.